Devo perdoar o meu irmão? Assim perguntou um dos discípulos a Jesus e Jesus disse, não sete vezes, mas até setenta e sete vezes. Então o que é o perdão? O perdão é quando a outra pessoa merece ser perdoada. Não que você não vá perdoar, você pode perdoar sim, você pode não ter sentimentos ruins dentro do seu coração com relação a pessoas que querem te fazer o mal, mas colocá-las na sua vida jamais. Isso não está certo. Você não tem que ser bonzinho a ponto de colocar na sua vida pessoas que querem prejudicar você. Você deve ter na sua vida pessoas que acrescentam e fazem bem. O perdão, ele nos traz cura, é verdade. Se nós ficarmos guardando ressentimentos e mágoas, isso vai nos adorcer e fazer mal por dentro. Mas também, se trouxermos pessoas de más intenções para a nossa casa, para a nossa vida, para perto de nós, nós vamos adoecer ainda mais. Então existe aquele equilíbrio. O que é perdoar? É deixar passar como a água calma que passa em um riacho. É deixar passar, é deixar ir embora o sentimento de mágoa, o sentimento ruim. Mas você tem todo o direito de se manter afastado de quem quer te fazer mal. Mesmo pessoas de dupla personalidade, que você sabe muito bem, que te trata bem na frente e está programando enfiar as unhas no seu olho, nas suas costas, você deve se manter longe de pessoas assim. Não é bom, o perdão não envolve você ser bonzinho o tempo todo. O perdão envolve nós não guardarmos ressentimentos. Isso adoece, mas você primeiro tem que perdoar a si próprio, por ter colocado na sua vida pessoas ruins, idiotas e que te fazem mal. E não colocar mais gente assim na sua vida. Ficar longe é a melhor opção. Então, até quando devo perdoar o meu irmão? Até 77 vezes? Sim. Na medida de que ele mereça esse perdão, de que ele precisa desse perdão. Caso contrário, você não vai guardar ressentimento. Você vai deixar a água passar, mas você não vai ficar perto de quem quer fazer mal para você. Porque quem fez mal uma vez, faz duas, faz três.